Meninas, então vamos tomar nosso café da manhã, né? Música Pessoal, agora é a hora que nós vamos tomar nosso café da manhã E hoje nós escolhemos tomar achocolatado, nós três E vamos tomar nosso café da manhã E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina dessas duas princesas Isa, pra quem não conhece E Yasmin Hum, então vamos tomar nosso café da manhã Hum, que delícia de café da manhã Agora que meus amores acabaram de tomar achocolatado Mamãe vai limpar a boquinha E olha que linda, elas nem babam quando elas tomam no canudinho Nem precisa de babador pra tomar achocolatado, né? Porque já são mocinhas, né filha? É verdade, né filha de café da manhã É verdade, né filha de café da manhã E organiza a manhã, né filha de café da manhã E organiza a casa É, a casa tá bem organizada hoje Mas tem ainda alguns detalhes pra arrumar Então eu vou colocar meus amores pra brincar Agora pessoal, as meninas vêm aqui pro quintal Brincar um pouquinho Com seus brinquedinhos E fica horas aí conversando Brincando, se divertindo E o dia hoje está lindo Olha que dia mais lindo que tá aqui na minha cidade hoje, gente O dia está maravilhoso aqui na minha cidade E meus amores ficam aqui no quintal brincando Mamãe já lavou todo o quintal O quintal tá todo limpinho Tá tudo bem limpinho E agora é a hora de brincar Enquanto elas brincam aqui Mamãe faz os afazeres Oh Yasmin Você sabia Yasmin Que as aulas vai começar? É isso, eu sabia Eu tô doidinha pra ir pra escola de novo Brincar com meus amiguinhos Eu tô bem Só a Aroiana e a Helena Que não quer ir pra escola, né? É verdade, mas a Aroiana foi É, mas a Helena disse Que não vai de jeito nenhum Coitada da mamãe Porque a Helena não vai pra escola É, eu também acho que a Helena não vai pra escola, não Será que a mamãe vai deixar a Helena não ir pra escola? Mas aí ela vai ficar bula Ela já é uma bula É verdade Enquanto elas tricotam aqui, gente Vamos lá pros afazeres E deixar meus amores brincando Tá como, gente? Aqui brincando com as meninas Querendo entrar na caixinha Chico, meu filho Isso não cabe aqui dentro da caixinha Você é grande E ele tá aqui, ó Sempre fazendo companhia pras meninas Você quer entrar na caixinha? Olha as unhas do Chico E as minhas princesas estão aqui, ó Estão aqui, estão maior vento Então eu vou levar elas pra dentro Porque tá ventando bastante aqui, né? E vai pegar poeira nos meus amores E não pode E o Chico ali O que que tem nessa caixinha? Gente, olha ali Você vai com a cabeça presa aí, Chiquinho Eu juro, gente Eu tava tentando atrar Que não deu tempo de ligar a câmera antes Eu tava tentando atrar dentro da caixa Um gato da cabeça de caixa Gato da cabeça de papelão Gato da cabeça de papelão Olha o vestidinho da Isa O vento levantando aqui Mas esses cabelinhos voando É uma fofura Não é mesmo? Mamãe de vento Vai levar nossos cabelinhos em boia Eu também acho que vai levar nossos cabelinhos em boia Olha essa branquelinha aqui Que tem mais rosada aqui fora Aqui que vocês podem ver mais os detalhes das bebês Porque dentro de casa a luz não é boa, né, gente Então aqui vocês conseguem ver bem os detalhes Olha Ai, ai, ai Ela é bem cor de rosinha Vai ficar um pouco escuro Porque a gente tá contra a luz ali do sol E não poderia, né A luz tá atrás E a luz teria que tá na frente Mas olha que meninas mais lindas aqui fora nessa luz, gente Olha isso Olha esse cabelo voando aqui Tudo Que perfeição que fica Tá voando os cabelinhos Hein Então tá bom, gente Agora a gente vai lá pra dentro E eu vou colocar um filminho Pra elas assistirem de princesa Alguma coisa assim que elas gostam O Chico já saiu dali, ó E já voltamos Tchau, meninas Meninas, agora elas vão assistir um desenho aqui Elas escolheram assistir As meninas super poderosas Novo Que saiu agora Lançaram agora E elas adoram os desenhos A mamãe também adora Ali a gente tem até a docinho E a lindinha, né Mas o temperamento da Isa Totalmente contrário O temperamento da docinho É a Helena Mas ali se fosse Pouco corzinho de cabelo Eu já teria, né Olha os cabelinhos Agora, gente Sabe por que elas estão com esses vestidões Todas lindas assim? Porque elas vão pra um aniversário, gente E esse aniversário onde elas vão Tem piscina E eu arrumar a malinha delas Pra elas irem pro aniversário E eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco a gente já está saindo Pra ir pro aniversário E aqui tá calor Dá pra entrar na piscina de boa Porque a piscina é aquecida Ainda por cima E eu vou mostrar pra vocês A malinha que eu vou estar Arrumando Pra elas Então vamos lá Enquanto elas assistem os desenhos Meninas e meninos Agora eu vou mostrar pra vocês O que que vai na bolsa Pra um passeio Aniversário Na hora do almoço Que tem piscina no local Olha só É bastante coisa E eu vou levar tudo aqui Nessa mochila Nessa bolsa de carrinho delas Porque por ser bastante coisa, né Cabe bastante coisa aqui dentro E vamos lá, então Gente, vamos começar Com a parte das toalhas Que tá aqui atrás, ó Isso aqui são os brinquedinhos Porque as meninas gostam De brincar com o brinquedinho Então cada uma vai levar Uma bonequinha Mas vamos começar Com as toalhas Duas toalhas Uma pra cada uma Com capuz Então vamos botar lá Olha, gente Olha, tá com o brinquedo Do Ted aqui Duas toalhas com capuz Ó Tem capuz Né Porque a hora que elas É mais pra uma hora Que elas acabarem mesmo De sair da piscina Vou trocar roupinha Porque eu vou levar roupão Pra elas também Olha Duas toalhas com capuz Toalhas grandes, né Porque elas são bem grandinhas Então vamos colocar Aqui dentro da bolsa Assim Mais Os brinquedinhos Vai com elas Vamos levar os roupão Que tá aqui, ó Dois roupão Que também Tem capuz Nos roupão, ó Tem bolsinho Muito fofo Esse roupão Um rosa E um branco Os dois Sem capuz, ó Dois roupão Gente, eu não vou conseguir Colocar tudo na bolsa Com uma mão só Mas vamos tentando Dois roupão Mais Gente, o que mais A gente vai levar Pra elas Os maiôzinhos O maiôzinho da Barbie Que é da Yasmin Fofinho E o maiôzinho De babadinho Aqui Tem essa menininha Que é da Is Então Dois maiôzinhos Claro, óbvio, né Não poderia faltar Já que elas vão Entrar na aguinha Hoje E elas adoram, gente E elas são sortuda Aqui tá bem calor mesmo E da piscina Aquecida, gente E não precisa de boy Porque a piscina É pra criança Bem pequena mesmo Lá É separado Piscina dos adultos E das crianças Vamos dizer que a piscina Que elas vão Hoje é tipo um ofurô É uma piscininha redondinha Que tem hidro Tudo bonitinho A água aquecida Tudo bonitinho Roupinha, gente Depois que elas saírem Da piscina Tô levando Dois vestidinhos Esse vestidinho Rosa E este vestidinho Aqui, ó Que tem tipo A torre aqui Isso aqui é um Forma um A Mas é tipo A torre, né Esse vestidinho Aqui ele é balone Aqueles que fica Sainha É balone Ele tem Tipo duas Sainhas coladas Uma na outra E essa aqui Já tem babadinho E é de golinha polo Tem esse detalhe Aqui, ó Então vamos Pôr esses dois vestidos Lá na bolsa Dois vestidos É coisa, gente Que vai É coisa Pra passar meio dia Lá, hein Chapéu Gente Que não pode faltar De jeito nenhum Um chapéuzinho Esse é o chapéu Da Yaya E esse aqui É o chapéu Da Isa Olha que fofinho Tem bolinha por dentro Aí a gente vira aqui Chapéuzinhos Vou botar aqui Ignorem o Bento E sua coberta ali Tá, gente Que mais, gente? Fralda Eu vou levar duas fraldas Pra colocar nelas Na hora que elas Pararem de nadar E eu tenho que passar Na farmácia E pegar duas fraldas Pra piscina Porque eu não tenho em casa Eu vou botar a fralda aqui, ó No bolso de fora Então a hora que Elas acabam de nadar Gente Eu ponho Porque com certeza Elas vão vir dormindo E é perigoso Dar um Fazer um acidentezinho E aqui Os itens Básicos, né, gente? Shampoo Condicionador Sabonete líquido Pra dar banho nelas Na hora que elas Pararem de nadar E protetor solar, gente E também Proteger os olhinhos Da claridade Os óculos Das meninas Olha que gracinha Que é Esses óculos Então também Vou colocar No bolso de fora Isso aqui Vou botar aqui Junto com a fraldinha O óculos vai com elas Agora desde já Tá? Nem vou guardar E também A escova de cabelo E mamadeiras, né, gente? Porque na hora do suquinho E do leitinho Não pode faltar A mamadeira Tá aqui A mamadeirinha A gente coloca aqui E as bonequinhas Que vai com elas Também agora Na hora que elas forem E é isso, gente Essa é a bolsa Das meninas Pra passar Meio dia Numa festa de aniversário Com piscina Fecha Lá dentro, né? E fecha E o bolsinho Vai bem cheia Tá vendo? Isso porque as grandes Se fossem as menores Seria mais cheia ainda Mas como é a Isa e a Yasmin Que vai pro aniversário É, são essas coisinhas Que a gente leva Gente, eu tô conseguindo Fechar com uma mão Só esse bolso Pera aí Eu vou fechar Pera aí E prontinho Prontinho Aqui tá a bolsa Meninas Então vamos E eu vou pegar Pra elas Um chamito Pra elas ir tomando Sim, gente A minha geladeira Tá bem vazia Porque eu lavei Ela toda ontem Fiz um limpo E agora a gente Tem que ir no mercado Mas como é final de semana A gente não para em casa Aqui na minha casa A gente só vai fazer Uma comprinha No domingo A tarde Pro resto da semana A minha geladeira Tá um deserto Então, gente Eu vou deixar Eu vou tomar um Desse aqui Cada um Né? Pra chegar lá Porque lá vai ser Churrasquinho Essas coisas E esse foi o videozinho De hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Então deixe o like De vocês Ó, a mochila Já tá aqui As meninas Já estão ali Mamãe também Já tá arrumada Só volto a trocar o sapato Minha mãe também Tá arrumada E nós lá Vamos nós Para um belo E gostoso Aniversário Gente Olha que linda Que elas ficaram de óculos Elas adoram E agora é a hora Do beijinho E esse vídeo Vai ficar bem longo Mas mesmo assim Eu vou mandar beijinho Pra vocês Aquela hora Que vocês tanto adoram Que vocês sempre me pedem Nos comentários Dos videozinhos Que é os beijos E vamos lá E o beijo vai para Eliana Macedo Macedo Marilene Silva Marilene Eu não sei Mas eu acho assim Que hoje em dia Eles tem bastante Bebezinhos de corpo inteiro Assim Que é bem molinho E de silicone puro Assim Eu não sei dizer Mas eu acho que silicone puro Deve ser mais gostoso Do que de paninho Porque eles são bem molinhos Mesmo Eles são bem reais Mas aí Eu não sei te dizer Agora de corpinho inteiro Depende o molde Que você comprar Vem aquele O corpo de paninho Por baixo Da plaquinha Da barriga Do corpinho Do torso Que costuma ser molinho Também Como o bebezinho De paninho Mas eu não tenho nenhum Mas pretendo ter Um de corpo inteiro Ainda Beijos para Antônio José Queiroz De Holanda Laura Vitória Estefane dos Santos Taidol Sara Souza Sônia Dax Diário de Alegria Com Baby Alive Já de Suas Tamara Souza Júlia Alves Soares Everton Pereira Edgar Rodrigo dos Santos Júnior Júnior Kelly Silva Canal da Jamile Uenia Darley Vanessa Bentemvenha Eu e Minhas Coisas Sara Miniaturas e Variedades Vida de Princesa Sara Valentim Sofia Avaquim Paulo Pereira E Gabriela Guetti E esses foram os beijinhos De hoje Aqui no nosso canal No videozinho da Bluey E gente Eu vou dar uma mudadinha No nosso canal Eu não vou mais estar postando Vídeo todos os dias Porque o nosso canal Vai ficando meio enjoativo De todos os dias Sutilinha Eu vou postar vídeo Três vezes Ou duas vezes Por semana Ainda não sei Pra ficar um pouco mais Assim de novidade Pra vocês Não fica todo dia O mesmo bebê A mesma coisa Semana inteira Faz aquela triagem De bebês iguais No canal Então Eu fazendo duas vezes Ou três vezes Por semana Videozinho Dá tempo de vocês Sentirem saudades Dos bebês Né Eu fico um pouco Mais folgada Pra fazer vídeo Porque tá ficando Muito corrido Eu fazer vídeo Todos os dias E cuidar da casa Cuidar de tudo Que eu tenho que cuidar aqui E vai ficando uma coisa enjoativa Aí eu posto vídeo todo dia Não tem tantas visualizações Assim Então eu vou tá diminuindo Os dias O tanto de vídeo E os dias que eu vou postar vídeo Provavelmente eu vou tá postando vídeo No canal De terça E sexta Não Vou tá postando De terça Segunda Quarta E sábado Ou Eu vou tá postando vídeo aqui De terça E sábado Eu ainda vou decidir Como que eu vou tá fazendo Porque eu acho que é mais fácil Eu tá postando de terça E sábado Pra vocês Tá ok Eu vou diminuir Pra vocês sentirem um pouco De saudade dos bebês Não ficar uma coisa Tão repetitiva Tudo da hora Os mesmos bebês Nos vídeos Nos canais Assim dá tempo De todo mundo assistir Todo mundo Comentar aquele videozinho Que gosta de tá ganhando Beijinho E da saudade dos bebezinhos Tá ok Mas a gente não vai sumir não Tá Não não Então se continue aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no nosso canal Já deixa o seu like Quem já é inscrito E quem tá chegando agora Compartilhe com seus amigos Pro nosso canal crescer Gente Nosso canal precisa crescer Vocês não querem ganhar Um bebê reborn Pro sorteio Então Se inscreva no meu canal E no canal da Zana Reborn Pra poder ter o sorteio Dos 50 mil inscritos Nos dois canais De um bebê reborn Pra vocês E a gente vai trazer Muitas novidades Se nossos canais Forem crescendo Então é isso Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau, tchau Bom fim de semana Pra vocês Tchau, tchau